Rose aqui Tudo pode acontecer Deus vai mover as águas E nós encher de poder Hoje aqui Tudo pode acontecer Deus vai mover as águas E nós encher de poder Mover as águas do Senhor Do trono começa a jorrar Águas da vida que pode até curar Ergue a cabeça meu irmão Que começa a glorificar Deus é fiel e quer te libertar Hoje aqui Tudo pode acontecer Deus vai mover as águas E nós encher de poder Deus vai mover as águas do Senhor E nós encher de poder Deus vai mover as águas do Senhor Legenda Adriana Zanotto